Música Bom, eu entendo música como um precioso meio de se expressar a sensibilidade humana Talvez um meio que a gente consiga traduzir os sentimentos de uma forma até mais clara do que a própria poesia Um meio de se transformar em beleza até a sentimentos mais negativos como a tristeza Isso é uma melancolia, é uma obra de arte Música Eu acredito que a música instrumental tem uma capacidade de deixar uma subjetividade Então é como se o ouvinte tomasse parte daquela música, se apropriasse daquilo e a partir disso fosse conduzido por emoções, por lembranças E quando você tem uma música instrumental, ou melhor, uma música com letra, muitas vezes ela o direciona Uma música instrumental, o ouvinte ele toma realmente parte daquela música, se apropria dela E ela é levada por onde o coração dele fala, os sentimentos dele fala A inspiração vem de questões do cotidiano, dos nossos sonhos, dos sentimentos às vezes mencólicos ou nostálgicos Pode ser desde a chegada de uma carta, um encontro com um familiar, um livro que se lê, um sentimento de coisas que você tem mais possibilidade de trazer à realidade Tudo isso é o universo das emoções humanas Eu não tenho nenhuma pretensão Eu faço primeiramente para expressar os meus sentimentos Eu não sou movido por esse desejo, buscar fama, qualquer coisa disso não me interessa Eu sou uma pessoa simples, comum e pretendo assim seguir Mas tendo cada vez mais forte essa relação com a música Eu acredito na música, na arte em si como uma forma de se elevar esse espírito Então, venha ser realmente uma arte transcendental A Burm de Criança e Renata A Burm de Criança e Renata É uma pessoa simples, comum e pretende assim que ele fica com um mundo A Búm de Criança e Renata A Burm de Criança e Renata A Burm de Criança e Renata Legenda Adriana Zanotto